O que é interessante de abordar? E a ideia então era trazer esses fundamentos que podem ajudar a pensar as práticas termoculturais. Aí eu fui lá olhar, bom, o que é fundamento? E aí a gente para aqui, nesse substantivo masculino plural, a reunião dos conhecimentos ou daquilo que sustenta uma teoria, um sistema, uma religião. Então, como ecóloga, eu vejo na ecologia muita coisa que sustenta as práticas que foram desenvolvidas mais recentemente dentro da permacultura. E o Heckel, então, ele cunhou esse termo ecologia, que é oikos, casa, e logia, o estudo, o entendimento da casa. E ele traz também esse termo economia, que também é um título de um livro básico bem importante da ecologia, a economia da natureza. Então, economia nesse sentido de organização. Então, não é uma economia monetária, mas é uma economia natural. Ah, obrigada, muito bom. Então, está lá, desde essa época, cunhado esse termo ecologia, no sentido de entender, então, o mundo natural. Era essa a ideia que o Heckel trazia, uma ciência à parte que vinha congregar vários conhecimentos sobre o mundo natural. Já no século XX, tem outros ecólogos importantes que trazem a ideia de estudo científico, de interações que determinam distribuição e abundância dos organismos. Então, aqui na permacultura, a gente está muito interessado em pensar sobre os organismos, os organismos de interesse da gente no cultivo, no rendimento, etc. Mas isso não vem, obviamente, do século retrasado, do século XX. Isso vem de povos ancestrais, desde os caçadores, coletores, que precisavam conhecer, então, onde estava a caça, a época do ano, o lugar. Enfim, são informações ecológicas. Saber dos perigos que precisavam enfrentar, as intempéries, por aí vai. Depois, o homem começa a cultivar e aí esse conhecimento ecológico é mais importante ainda. Como é que se distribuem as plantas, como é que elas crescem, como é que elas se propagam. E por aí vai. Homens do mar, das regiões litorâneas, que ao invés de cultivar plantas, estavam interessados, por exemplo, em bancos de ostras, onde eles obtinham, então, os seus recursos, cardumes de peixe. Então, na verdade, a gente tem o desenvolvimento do conhecimento ecológico muito antigo, tanto quanto a humanidade. E, mais recentemente, essa necessidade de transformar a ecologia numa ciência de previsão, numa ciência hard science, como se diz. Mas, na verdade, os fundamentos, eles estão aí já para a gente usar em várias aplicações. independente dessa ecologia, digamos assim, da academia, que se afastou muitas vezes, até mesmo do ambiente natural. A gente tem muita produção de informação com base em banco de dados. A gente tem muitos ecólogos que mal conhecem o campo hoje em dia. E eu acho que isso é uma pena. E que bom que na permacultura, os ecólogos da permacultura estão ali, na prática, aprendendo, lidando, trazendo mais conhecimento. Então, a gente, através desse resgate, a gente, de repente, olha para a natureza como esses antigos olhavam. Isso tem um valor muito grande. Vocês sabem mais do que eu, né? Bom, então, a gente vai, vocês vão ver eu falar muito de sistema, né? Ecossistema, sistemas naturais, etc. Então, a gente está falando de componentes regularmente interativos e interdependentes formando um todo. Então, na ecologia que interessa para a gente, é importante a gente perceber, e vocês vão ver isso em vários momentos no curso, né? O quanto que a interação de diferentes elementos que se tornam, então, numa interdependência, formam um todo diferenciado. Diferenciado das partes individualmente. Então, nesse sentido, na ecologia, a gente tem o que chama de hierarquia de organização. Para a gente poder organizar o pensamento, as práticas, né? Então, a gente tem desde o indivíduo, que é a unidade de seleção natural. Então, isso para plantas, por exemplo, a gente pode pensar em variedades mais ou menos resistentes. Essa resistência, essa seleção se dá no nível do indivíduo. Mas isso é fixado numa população. À medida que os indivíduos se reproduzem, ocupam determinadas áreas, você tem, então, a fixação dessa seleção natural na população, que é a unidade evolutiva. E as populações, numa determinada área, vão formar uma comunidade que, interagindo com os fatores abióticos, a gente já começa a chamar de um sistema, o ecossistema. Que é, né, acho que a unidade mais importante para a gente pensar. Principalmente em termos aqui da permacultura. Embora aqui, tudo que acontece aqui, vai se refletir de alguma forma aqui, né? Então, a gente está com esse olhar também nesses níveis, esses primeiros níveis aqui. E, enfim, aí a gente tem os biomas, né? Que são as grandes regiões, onde existem vários tipos de ecossistemas e a biosfera como um todo. Até poucas décadas atrás, a gente pensava a ecologia, no máximo, até biomas aqui, né? Hoje a gente já tem técnicas, amostragens e efeitos que a gente observa já nessa escala bem mais ampla, né? De biosfera. Inclusive coisas bem atuais aí que estão acontecendo e que estão se mostrando com impacto nessa escala da Terra inteira. E quando a gente pensa, então, nessa organização, né? Em sistemas hierárquicos e tudo mais, desde o organismo até lá, a ecosfera, na Terra inteira, a gente tem alguns processos que vão ser transversais, que vão ser como leis que atuam em todas essas camadas hierárquicas. E aí eu chamo atenção, por exemplo, para a energia, que é um ponto super importante da gente pensar na permacultura, né? Então, tudo que se refere à energia está atuando em todos esses níveis aqui, né? Então, a energia é importante para aquela espécie vegetal ali, mas a partir da atuação dela nas plantas, ela tem um efeito lá no sistema como um todo, onde vocês integram elementos, né? E esses elementos estão sujeitos às mesmas leis energéticas que o indivíduo lá embaixo está sujeito, tá? O que mais? Evolução, né? Ou seja, mudança ao longo do tempo, também acontece em todas as esferas. Desenvolvimento, processos de regulação vão estar presentes, né? Com particularidades, dependendo de que nível que eu estou falando aqui. Comportamento, então tem o comportamento do indivíduo, mas tem o comportamento do sistema de uma forma mais ampla também. Então, também, diversidade, integração, tudo isso, então, está transversal em todos os níveis hierárquicos. E quando a gente vai de um nível para o outro, um aspecto muito interessante da gente pensar é que a gente tem o conceito de propriedades emergentes. O que são propriedades emergentes? São propriedades que você não percebe nos níveis inferiores. Elas só aparecem quando você tem combinação de elementos. Então, isso para pensar a permacultura é um aspecto bem bacana, né? Então, como é que eu posso ter elementos que ao combinar eu consigo uma propriedade diferente? Acho que a gente pode pensar em aquecimento, né? Muitas vezes usando a estufa combinada com a casa, combinada com a captação de água. Então, você tem uma propriedade que emerge desses elementos quando eles estão todos juntos. E as propriedades emergentes, elas não são redutíveis. Então, você não consegue muitas vezes destrinchar o sistema e a partir dos elementos perceber essa propriedade emergente. Então, isso é um aspecto bem interessante da ecologia. Se a gente for pegar um exemplo bem simples, o primeiro exemplo dos livros-textos sobre propriedade emergente é esse aqui, ó. A água. Então, quando a gente fala de água, a gente tem hidrogênio e a gente tem oxigênio. Então, o hidrogênio, ele tem as propriedades dele. O que é o hidrogênio? Um gás, né? Só uma, tá bom. Então, o hidrogênio é um gás e o oxigênio é o quê? É um gás, né? Então, eu tenho gás, eu tenho gás e aqui? Eu tenho uma outra coisa, que não é um gás, certo? Aqui eu tenho um líquido. Então, isso aqui é uma propriedade emergente da união dessas partes aqui. Então, isso é um exemplo da física. Mas se a gente pensar na ecologia, o que é uma árvore? A árvore tem as suas características ali. Agora, a árvore com a micorriza no solo, com todos os micro-organismos e com a capacidade reprodutiva, com a diversidade, com outras espécies, se transforma numa floresta. Uma floresta, que tem várias propriedades emergentes que uma árvore não tem. Uma floresta como a Amazônia, por exemplo, promove chuva em boa parte do Brasil. Uma árvore sozinha não faz chuva, mas uma floresta faz. Então, essa é uma propriedade emergente quando eu tenho elementos distintos ali num sistema funcionando dessa maneira integrada, interdependente. Então, acho que esse é um conceito bacana, é um fundamento interessante de trazer da ecologia para a permacultura. E tem o outro conceito contrário a propriedades emergentes, são propriedades coletivas, propriedades que são simplesmente a soma das partes. Então, eu consigo saber que uma árvore mais uma árvore é igual a duas árvores. Então, essa é uma propriedade coletiva, é o somatório, número de indivíduos, densidade, etc. Taxas de natalidade, isso difere então de propriedades emergentes. Bom, então a gente falou, a gente contextualizou que ecologia é o estudo de distribuição e abundância dos organismos e as interações que promovem esses padrões de distribuição e de abundância. Então, o primeiro tipo de interação que é importante a gente conhecer são as interações com as condições do ambiente, com o meio físico, da parte viva com o meio físico. E aí a gente tem o conceito de condições abióticas. As condições, então, são fatores do ambiente que vão influenciar o desenvolvimento dos organismos, funcionamento dos organismos vivos. Temperatura, umidade, pH, salinidade, concentração de poluentes e por aí vai. E dentro, além das condições, a gente tem fatores do ambiente que limitam a distribuição dos organismos. Então, o sucesso ecológico vai depender desses fatores. O que é o sucesso ecológico? O crescimento, a reprodução, a capacidade de armazenamento através da produção primária, da fotossíntese, o tamanho de uma população, se ela vai crescer mais ou menos, vai estar, então, relacionado a esses fatores limitantes. E, normalmente, a gente tem nos ambientes naturais poucos fatores que limitam realmente a distribuição dos organismos ou crescimento dos organismos. Então, quando a gente pensa, e aí a gente vai entrar em biomas, vai falar um pouquinho de biomas, e aí é importante, então, a gente ter esse conhecimento de como associadas as espécies estão a um determinado tipo de bioma, de clima, de solo. Porque vai depender da evolução daquele organismo em um determinado ambiente, quais fatores vão ser limitantes para eles. Então, no caso de um deserto, as plantas, os animais que estão ali, evoluíram naquele ambiente. Então, eles têm características adaptativas para aquele tipo de ambiente. Então, os fatores limitantes num deserto vão ser diferentes dos fatores limitantes numa floresta. No deserto, é basicamente água, não tem problema de luz, não tem problema de temperaturas muito frias, mas tem a questão hídrica. Então, esse vai ser o principal fator limitante para espécies que evoluíram nesse tipo de ecossistema. Os fatores limitantes mais comuns seriam nutrientes, água e temperatura. E talvez nessa ordem, principalmente para nós aqui, onde a temperatura, ela não chega a ser, para a maioria das espécies, um fator de exclusão. Mas nutrientes e água, sim. Em nível populacional, dependendo do organismo que a gente está falando, a gente vai ter o alimento como limitante, no caso das espécies animais, ou mesmo a abundância de predadores. As pragas podem ser um fator limitante. E o próprio clima. E tem também um conceito importante, que é o conceito do limite de tolerância. Então, a gente tem na natureza gradientes desses fatores. Gradientes de umidade, gradientes de temperatura. E muitas vezes, existe um limiar nesses gradientes, onde o desempenho vai ser o ótimo. Então, essa é a ideia de limite de tolerância. Então, tanto a escassez como a demasia, o excesso, vão ser prejudiciais ao desenvolvimento de um determinado organismo. Então, a água, por exemplo, pode ser um problema também, excesso de água, né? Para o desenvolvimento de várias espécies. E aí a gente chega nessas curvas de rendimento e tolerância. Está bem fraquinha aqui, mas depois eu tenho outros exemplos. Então, aqui a gente teria um gradiente ambiental e aqui a gente teria o desempenho de um organismo. Então, se eu tenho, por exemplo, pouca água, eu não tenho reprodução, crescimento de uma espécie vegetal qualquer. Aí eu tenho água suficiente, opa, vai haver um intenso crescimento e desenvolvimento. Mas água demais, isso a gente vê quando a gente consegue matar as plantinhas em casa, né? Às vezes a gente faz isso. Rega demais e mata, rega de menos e mata, né? Então, o melhor exemplo é aquela plantinha que você resolve ter antes de ter um pet, né? Coitada da planta, né? Enfim, então essa região aqui é a região que a gente chama do ótimo de desenvolvimento. Então, essas curvas de rendimento, a gente vai observar que a gente tem a performance, né? De uma determinada espécie em relação a uma condição e ela sempre vai responder dessa forma. Aqui no ótimo, eu tenho tudo acontecendo bem. Eu tenho, a planta está sobrevivendo, vamos pensar na planta, né? Ela está sobrevivendo, ela está crescendo e ela está tendo capacidade de se reproduzir. À medida que eu me afasto dessa condição ótima aqui, eu começo a ter o comprometimento de algumas funções vitais. A primeira é a reprodução. Por isso que é legal a gente conhecer bem esses limiares para cada um dos organismos, porque se o teu intuito é produzir semente, por exemplo, tu vai ter que manejar ela aqui, sempre nesse ótimo. Qual é a quantidade de luz, a quantidade de água que eu tenho que ter para que eu consiga ter semente? Vai depender, então, dessas condições ambientais. Então, ela sai um pouco do ótimo, ela não reproduz, mas ela ainda pode crescer. Então, você ainda pode obter rendimento, biomassa, apesar de não estar havendo a reprodução. Mas, começa a sair muito desse ótimo, chegou aqui no gradiente, daqui para cá, ela já começa a nem crescer. E se saiu muito do ótimo, aí eu não tenho mais como manter aquela espécie no meu sistema. Então, por isso que é legal conhecer e saber o que é comprometido primeiro, né? No caso, quando você sai do ótimo para uma espécie. Mas, tem outros formatos de curva, né? É importante lembrar, nem sempre é assim, né? O ótimo. Eu tenho, por exemplo, alguns micronutrientes. Desculpa, aqui eu vou falar de baixas densidades de poluentes, por exemplo, não vão ter efeito nenhum. Mas, à medida que eu aumento as concentrações, eu começo a ter comprometimento dessas funções. Reprodução, crescimento e sobrevivência. E ainda tem um caso bem particular, que é quando eu estou falando de micronutrientes. Então, muitas vezes, para algumas espécies, é necessário ter esse tipo de nutrientes aqui. Zinco, cobre, né? Coisas que, em pequenas quantidades, vão promover o crescimento. Então, olha como a curva é diferente. Em pequenas, se não tem nada, eu não tenho um bom rendimento. Aí, um pouquinho que eu adiciono, eu tenho um rendimento lá no ótimo. Mas, se eu tiver em demasia disso daqui, eu tenho ação poluente desses micronutrientes. Então, depende do fator que eu estou analisando e da espécie que eu estou analisando. Enfim, então, a abrangência espacial, o crescimento das espécies, vai estar relacionado com as condições físicas e químicas do ambiente e com as tolerâncias dessas espécies, obviamente. E, será que tem variáveis que têm maior peso nessas limitações? Então, provavelmente, sim, dependendo do tipo de sistema que aquela espécie evoluiu, as adaptações que ela tem para as condições ambientais. Quando a gente fala, então, dos fatores abióticos na escala regional, a gente vai ter alguns grandes padrões importantes de considerar. Então, basicamente, a gente tem comportamentos de radiação solar, movimentação de massas de ar, movimentação de massas de água que vão determinar, então, regionalmente as condições ambientais. E aí, é o que a gente chama dos biomas. Então, a gente tem, nesse quadro aqui, que é o diagrama de Walter, ele simplificou o entendimento de biomas trazendo temperatura e umidade nesse diagrama. Então, eu tenho biomas que estão presentes no ambiente quente e seco, no ambiente frio e seco, no ambiente quente e úmido. Úmido e frio não tem, na verdade, por causa do efeito da temperatura em relação à umidade. Bom, então, nesse diagrama, organizando temperatura e precipitação, a gente consegue agrupar os tais grandes biomas, que vocês aprendem lá no ensino médio. Acho que é no ensino médio, né? Se não, sempre a gente revisa no ensino médio, né? Então, a gente tem baixas temperaturas e baixa precipitação, os desertos subtropicais, os campos temperados, né? Em temperatura um pouco mais amena, mais baixa precipitação. A gente tem as florestas tropicais do tipo savana aqui e as florestas pluviais aqui, né? Como a Amazônia, onde a gente tem uma altíssima precipitação. Então, desculpa, é. E vejam que a temperatura está ao contrário, tá? Então, altas temperaturas e alta pluviosidade, florestas boreais, florestas frias, né? Que tem menor umidade e menor temperatura e por aí vai. Então, essa é uma organização dos biomas do mundo, né? Está aqui o Brasil com alguns biomas representados aqui. E esses biomas, se vocês olharem, né? Eles têm um padrão de distribuição. Por volta da latitude 30, é onde a gente tem muitas dessas áreas mais desérticas. Isso tem a ver com as correntes de convecção do ar quente, ar frio, né? Que faz com que essas zonas sejam menos propícias para o desenvolvimento florestal, por exemplo, né? E na zona tropical, estão aqui os grandes ecossistemas tropicais, terrestres, que são as florestas úmidas. Então, aqui um exemplo de como que esses parâmetros variam ao longo do tempo. Temperatura e precipitação. Então, se eu vou ter um sistema de permacultura nessas condições aqui, é uma coisa. Aí, se eu vou para esse outro lugar aqui, no mesmo continente, mas já em outra latitude, eu tenho um outro comportamento desses parâmetros. E a temperatura, ela já não muda tanto, ó, ao longo do ano. Mas a precipitação, sim. Então, nesse sistema aqui, esse fator aqui é o mais limitante, né? E para quem vai pensar desenho permacultural, tem vários outros fatores que vão ter que ser considerados aí. O fogo é um deles, né? Aqui, diferente da Amazônia, aqui o fogo é natural. O fogo é um componente de perturbação natural do sistema. Então, se eu for pensar os elementos da permacultura aqui, eu tenho que pensar nesses aspectos. E eu tenho que pensar sazonalmente, porque eu não tenho uma condição igual ao longo do ano, né? Então, por isso que é importante a gente conhecer um pouquinho desses parâmetros climáticos e de como isso, então, setou os biomas, né? O Brasil é grande, a gente pode estar pensando projetos permaculturais em condições muito diferentes. E vai fazer toda a diferença, né? Não dá para usar cartilha, uma cartilha única, né? Nesse caso. Bom, mas os biomas, eles não são definidos só pelo clima, né? Tem as condições edáficas, as condições de solo, que, obviamente, estão condicionadas pelo clima, pelas intempéries e tudo mais, né? Então, você tem nessa definição de biomas, você tem essa ideia de comunidades grandes, de plantas que respondem a essas características geográficas, climáticas, de solo e formam, então, essas grandes paisagens que a gente consegue distinguir. A Mata Atlântica, da floresta tropical úmida, do cerrado e etc. Então, para Brasil, a gente tem esse mapinha aqui, claro que isso aqui já não é tudo isso, né? Mas a gente tem aí, considerando os ambientes de transição, a gente tem umas 10 possibilidades de configurações diferentes dos elementos naturais. E tem um conceito mais recente, que é importante para a gente considerar, e eu acho que a permacultura, ela entra bem nessa ideia, que é a ideia de biomas antropogênicos, né? Aquele mapa que eu mostrei ali da Mata Atlântica, ele não reflete a cobertura vegetal da Mata Atlântica hoje, né? Mas é a grande região da Mata Atlântica, onde eu tenho esses vários biomas antropogênicos. As vilas, os densos assentamentos, vilas, irrigação, os ambientes de pecuária extensiva, que já são modificações daqueles biomas naturais. Então, um panorama mais realístico para a gente pensar em bioma e pensar as condições do ambiente para o desenvolvimento de um desenho permacultural, a gente talvez devesse levar em conta tudo isso aqui, né? E pensar, inclusive, alternativas permaculturais urbanas, por que não? Ou peri-urbanas, né? Considerando o conceito de bioma antropogênico, né? Considerando tudo que eu falei, mais a presença humana. Acho que é uma forma mais realista da gente interferir e produzir, enfim. Bom, então a gente falou de uma escala bem ampla de bioma, ou de grande região, com as suas características, principalmente climáticas. Mas dentro desses grandes biomas, a gente tem particularidades. Então, se a gente pegar a Mata Atlântica, a gente tem diferentes ecossistemas dentro da Mata Atlântica, né? Que tem suas diferenças, apesar de estarem todos sujeitos a um grande clima. Então, aqui na ilha mesmo, a gente vai ver isso. Você está na área central da ilha, ratones, aquela região ali, você vai estar na Mata Atlântica, certo? Ok, estamos no bioma Mata Atlântica, né? Você vai estar na Mata Atlântica, estrito senso, né? Uma floresta tropical. Mas se você for ali para a região das Baías, de Carijós, ali de Santo Antônio de Lisboa, você vai poder ver um manguezal, que é um ecossistema pertencente ao grande bioma da Mata Atlântica e que tem o seu funcionamento bem distinto da floresta. Do lado de lá, a gente já tem outras condições. A gente tem as restingas, né? As dunas, uma vegetação que responde a outros fatores ambientais. E tudo isso é o grande bioma Mata Atlântica. Então, esse refinamento, né? Das condições dentro de um bioma, ele se torna importante da gente observar também. E aí vem o conceito de ecótono, que são essas regiões de descontinuidade. Quando eu mudo muito as condições, mudo a configuração daquele sistema, daquela comunidade, eu tenho essa ideia de ecótono. Que eu acho que é outro conceito bem interessante quando você tem na permacultura a disposição de elementos, de zonas, com as suas características próprias, mas que tem a transição entre uma zona e outra. Então, acho que o conceito de ecótono é interessante para a gente aplicar nessa ideia de transição entre uma zona e outra, entre elementos, né? Ou grupos de elementos. Então, só para dar um exemplo, assim, do que acontece numa zona de transição, aqui eu tenho uma transecção e as características que mudam mais nessa transecção são os minerais no solo. Então, o tipo de solo, ele vai ser mais serpentino, ou seja, aqueles solos que têm mais cromo, níquel e magnésio, ou não serpentino, um solo que não tem muito desses minerais. Quando eu tenho solo não serpentino, eu tenho todas essas espécies aqui, não são espécies nossas, né? Mas pensem em quaisquer espécies que não vão crescer num solo com muitos minerais. carvalho, etc. Então, eu tenho todas essas espécies aqui que são praticamente exclusivas dessa condição e não crescem aqui. Por outro lado, eu tenho uma série de espécies que crescem só quando tem esses minerais. Eu tenho aquelas espécies que não estão nem aí para nada, crescem por todo lado. E eu tenho aquelas espécies que, de uma maneira muito interessante, só vão estar presentes na zona de transição. Ou seja, quando os níveis desses elementos são intermediários. E aí, se vocês comparem a quantidade de espécies aqui, onde que eu tenho a maior diversidade? Exatamente na transição. Então, isso é uma forma legal da gente perceber a importância desse ecótono. Talvez eu possa explorar coisas únicas nessa região de ecótono. Bom, então a gente falou da importância principalmente dos fatores abióticos e da disposição desses fatores no ambiente. Mas, no crescimento, reprodução, rendimento, etc., as interações ecológicas são um ponto muito importante. Então, nós, por exemplo, a gente interage com os elementos naturais de alguma forma, né? Mas, entre esses elementos, existem várias interações importantes para o sistema. Então, a gente chama isso de interações ecológicas. A gente tem interações que vão acontecer dentro de uma mesma espécie. Então, competição, facilitação. Várias coisas vão acontecer em indivíduos que pertencem a uma mesma espécie. A competição é a coisa mais óbvia, né? Se eu tenho elementos demais, por mais que eles sejam semelhantes, tenho os mesmos requisitos abióticos, se eles estão em demasia, eu posso ter comprometimento do rendimento, do crescimento, etc. Bom, isso vai se dar também entre indivíduos de espécies diferentes. Então, são relações ecológicas que a gente pode, conhecendo elas, se beneficiar do manejo dos elementos. Dentro de uma mesma espécie, uma relação interessante, que é bem conhecida, principalmente quando a gente lida com os insetos sociais, é a sociedade, né? Então, esse agrupamento, essa divisão de trabalho, inclusive com uma divisão morfológica dos indivíduos, uma divisão de trabalho, né? Indivíduos para a reprodução, indivíduos para a defesa, indivíduos responsáveis pela alimentação. Então, quando a gente pensa nas abelhas, conhecer isso aqui, é bem importante para conhecer o manejo também, né? Dentro de uma mesma espécie, a gente tem o canibalismo, né? Que é um tipo de relação ecológica, natural, né? Os tubarões são bem conhecidos por isso, porque eles têm um canibalismo intrauterino. O filhote, que é Clóde, primeiro, ele se alimenta do irmão, ainda dentro do útero. E a gente tem, dentro dessas relações aqui, entre espécies diferentes agora, a gente tem relações que a gente chama de harmônicas e relações desarmônicas. Então, vou passar rapidamente, só para vocês conhecerem, né? Algumas vão ser mais ou menos interessantes no nosso contexto. Inquilinismo é uma relação harmônica, porque uma espécie, ela não tem efeito dessa relação, mas outra se beneficia bastante. Então, as plantas epífitas, elas são um exemplo interessante disso, né? Você pode usar uma planta como substrato, sem prejudicar aquela planta, né? Mas, obter benefício para uma outra espécie que depende, então, desse substrato para se desenvolver. No caso do mar, lá, porque eu sou da área marinha, né? Então, sempre tem uns exemplos marinhos. As rêmoras que seguem os tubarões, que se colam ali nos tubarões, são um tipo aí de espécie inquilina. Um outro tipo de relação harmônica são essas relações que ambas as espécies se beneficiam. Então, aqui eu tenho um caranguejinho decorador, que chama, que ele usa uma anêmonas, aqui estão os tentáculos das anêmonas, tem várias anêmonas crescendo em cima dele. Ele tem defesa, porque as anêmonas são urticantes. Então, para muitas espécies, estar junto com outra, né? Elas já vêm naturalmente consorciadas, né? Com outra espécie. E isso, então, favorece o desempenho dela, o crescimento, a reprodução, etc. Nesse caso aqui, essa relação não é obrigatória. Eu posso ter ambas as espécies vivendo em separada. Mas, em alguns casos, essa relação vai ser obrigatória. Tem o mutualismo estrito senso. Todas essas relações podem ser chamadas de mutualismo, tá? Mas tem os mutualismos de dispersão, de polinização, que envolvem principalmente insetos, aves, mamíferos, né? Que vão polinizar as flores, né? Então, vão favorecer a reprodução de uma espécie vegetal, em alguns casos, ou vão dispersar sementes, né? No caso do mutualismo dispersivo, né? Então, esse é um mutualismo aí bem importante da gente conhecer um pouquinho para poder se beneficiar dele num sistema permacultural, né? Morcegos, por exemplo, são organismos extremamente interessantes, apesar das pessoas não gostarem, muitas vezes, dos morcegos, né? Não só pela aparência, mas pelas fezes, né? Que tem que pintar a casa, porque, às vezes, uma parede fica toda suja de fezes de morcego. Mas o morcego tem um papel fundamental. Então, dentro dessa gradação de relações harmônicas, né? Eu falei da proto-cooperação, falei do mutualismo, que aí é obrigatório, né? Então, nesse caso aqui, essa espécie depende dessa outra para poder crescer, se desenvolver, reproduzir. E essa aqui é a mesma coisa. Se eu não tiver a abelha polinizando, eu não tenho as espécies vegetais permanecendo, né? Perdurando aí na terra. E isso, inclusive, é o tema de uma das grandes crises da biodiversidade, né? Que é o desaparecimento das abelhas. Isso está gerando um custo muito alto para diversos tipos de produção, porque essa relação é obrigatória. Eu preciso daquele agente. Tem alguns cultivos na China, por exemplo, que são... Tá, lá as coisas são bem... Eu ia falar bem diferentes, mas não estão mais tão diferentes, né? Mas na China, por exemplo, que a mão de obra é muito barata, tem que se pagar pessoas para manualmente polinizar várias espécies cultivadas para que se obtenha o rendimento, né? Enquanto isso vinha de graça, de graça, né? Para nós. Nos Estados Unidos também, eu vi acho que num documentário isso, se paga muito caro por aluguel de caixas de abelha. Também para circular pelas plantações e poder ter a polinização. Então isso é um serviço caro, gente. Olha que coisa, né? Onde chegamos? A gente tinha algo de graça, eliminamos isso de graça e agora temos que pagar para isso acontecer, né? Inclusive tem vários casos de roubo dessas abelhas. A coisa está ficando tão grave, tão grave, que tem gente se especializando em roubar as caixas de abelha da polinização, né? Olha o absurdo, né? Que a gente chegou. E aí a última, a relação assim, que é a mais intrincada, né? Mais íntima mesmo, né? É a simbiose. Então a simbiose é quando eu tenho uma relação benéfica para ambas as espécies, obrigatória, só que agora eu tenho um grau de ligação entre as espécies, entre os organismos, muito íntimo. Então aqui eu trouxe o exemplo das micorrisas, dos fungos associados às raízes das árvores, né? Então esses micro-organismos, eles estão associados ao tecido da planta. E eles vão ter, então, uma série de benefícios mútuos nessa relação. Então eu tenho açúcares que são providenciados aí da planta para os micro-organismos. E eu tenho, desculpa, ao contrário, né? Eles propiciando açúcares, água, sais minerais, proteção e muito mais, na verdade. Tem vários trabalhos recentes que têm mostrado a importância dessa rede micorrisica até mesmo na comunicação entre árvores diferentes. Então a comunicação para a defesa química, a transferência também de açúcares pode se dar através dessa rede micorrisica. Então tem uns estudos que mostram árvores, por exemplo, que foram podadas e que anos depois de serem consideradas mortas aquelas árvores, elas começam a brotar por causa da transferência no solo através das micorrisas de substâncias de uma árvore para outra. Bom, mas nem tudo é paz e amor. Tem algumas relações que não são harmônicas, né? Que a gente chama de relações desarmônicas ou antagonismos, etc. Uma delas é a competição. Então também eu tenho que conhecer os elementos que eu tenho para saber quando esse tipo de coisa, por exemplo, pode estar acontecendo. Na verdade, a alelopatia não é sinônimo de competição, tá? Mas eu quis trazer a alelopatia nesse contexto porque é muito importante para a gente considerar o papel de plantas que produzem compostos nocivos a outros organismos, a outras plantas, né? Então, a alelopatia é isso, é a produção de compostos secundários do metabolismo vegetal e esses compostos no ambiente, eles impedem o crescimento de outras plantas. Que tipo de espécies a gente tem aqui que se comportam dessa maneira? Essa aqui, tá ruim a foto, mas é uma espécie de casuarina, né? Então é o pinheiro australiano, o pinus, né? Que é o pinheiro exótico, invasor para nós aqui. Eucalipto entra nisso? Será? Acho que não, né? É mais o pinus e a casuarina, né? E aí, provavelmente, existem outras espécies que eu não vou saber o que falar para vocês, mas que vão ter algum tipo de comportamento parecido com isso aqui. A espécie libera no ambiente substâncias e impede o crescimento de outras. Então, conhecer isso é importante, porque se você quer ter um solo com sementes viáveis, um solo de floresta saudável e você quer ter ao mesmo tempo um bosque de pinus, você quer madeira para casa, você vai ter que ponderar as suas opções, né? Então, e aí, ao contrário dessa questão da competição e da alelopatia, em alguns ambientes que são muito harsh, muito inóspitos, né? Em termos de parâmetros físicos, como as restingas, como os desertos, algumas plantas, né? Nesse caso aqui é uma área desértica, algumas plantas só vão poder sobreviver associada à outra, né? Então, isso é o oposto da competição, é a facilitação. Essa espécie aqui, ela torna o ambiente favorável para uma outra espécie que não consegue viver desassociada com ela também. Então, conhecendo isso, se você quer propagar uma espécie, às vezes, você tem que primeiro dar a condição para ela propagar e essa condição pode ser a presença de uma outra espécie. Bom, e aí a gente tem, né? Outras relações desarmônicas, a mais importante delas é a predação, que a gente também tem que conhecer. Parece que não, né? Mas isso aqui, às vezes, a gente tem que manejar. Não com o leão, porque a gente não tem leão aqui, esse leão, mas a gente tem o outro leão e é um caso também na serra aí, complicado, para quem tem criação e tal, que é o leão bai, o leão da montanha, que é o puma, né? Que ele vai, ele vai atacar a tua criação. Então, tem que entrar num consórcio com essa espécie aí, né? Porque não pode exterminar, né, gente? Vamos combinar que também não dá para exterminar o leão da montanha. Bom, e aí eles vão ter um papel importante de regulação no sistema, né? Então, a gente está falando de espécies que vão regular populações de suas presas. Então, existe esse balanço natural que o Arno descreveu, que foi construído à base de milhões de anos de evolução, né? O quanto mais a gente mantiver ele, melhor, o sistema mais equilibrado, né? Então, temos que lidar aí com essas questões. mas eu acho que os principais predadores que vão nos incomodar vão ser esses aqui, né? Os pequenininhos mesmo. Tá, então, saindo então dessas relações entre organismos, espécies e tal, vamos voltar, viram que eu estava em bioma, diminuí, agora vamos voltar a falar de coisas mais amplas, né? Que é a ideia dos ecossistemas como sistemas transformadores de energia. Então, se a gente pensar em qualquer organismo, né, ele vai nascer, vai se manter vivo, vai crescer, chegar na fase reprodutiva, reproduzir e morrer. E no cumprimento, então, desse modo de vida dele, ele nada mais é do que também um sistema transformador de energia, né? Os produtores primários usam a luz do sol, crescem, reproduzem, morrem e disponibilizam essa energia de alguma forma para o sistema, ou ainda enquanto vivos, ou depois da morte, né? Então, se a gente tem todos esses organismos organizados nesses sistemas que evoluíram dessa forma há milhares de anos, vocês imaginam o potencial do sistema como um todo de transformar energia, né? De ser uma máquina de transformação de energia e de transferência de matéria, né? Biomassa, matéria, nutrientes, né? Então, essa é a ideia aí do ecossistema e esse ecossistema deixa eu ver quanto tempo aqui, vou tentar dar uma aceleradinha esse ecossistema ele vai seguir leis da física, né? Quando a gente fala de energia a gente tem a primeira lei da termodinâmica que é a lei da conservação da energia então, a energia ela não vai ser criada do nada ela também não vai se extinguir do nada ela é transformada então, a maior fonte de energia que a gente tem entrando nos nossos sistemas é a energia solar que é convertida pelas plantas então, a planta já transforma essa energia e as teias tróficas vão continuar nesse movimento da energia e o trabalho a reprodução o crescimento vão então ser formas de transformação dessa energia e a segunda lei da termodinâmica a lei da entropia ela fala que nenhum processo de transformação de energia vai ocorrer espontaneamente só quando tem degradação então, toda vez que eu tenho transformação de energia eu tenho a perda de energia térmica perda né de energia térmica então, é legal pensar nesses aspectos físicos da energia também pra gente poder pensar na maximização que a gente quer dentro do sistema né que a natureza ela já dá umas dicas pra gente sobre isso né e a energia obviamente ela vai estar relacionada com isso aqui ó capacidade de produzir executar trabalho a respiração a reprodução o crescimento o movimento né é tudo então energia e aí quando a gente pensa no sistema natural e na importância da maximização do não desperdício e tudo mais é porque realmente a natureza já mostra pra gente que o sistema ele não é 100% eficiente naturalmente por mais que ele tenha evoluído pra ser essa perfeição é impossível você ter 100% de eficiência energética em qualquer sistema então as redundâncias as formas de maximização elas são muito importantes aqui por exemplo a gente consegue ver 100 unidades quaisquer de energia tá vamos pensar em termos comparativos a forma dispersa de energia do sol que bate na planta aqui na quantidade de 100 unidades ela vai virar duas unidades de carbono fixado pela planta então olha o nível de eficiência né o nível de perda 98% é perdido 2% vai ser fixado tá então esses 98 vão virar calor que aí também a gente pode pensar que esse calor pode ser aproveitado de alguma forma né não necessariamente é perdido bom então no sistema ecológico a gente vai ter a energia assimilada igual a produção né pelo vegetal mais a respiração que é perda de energia então aqui é menos e o que é excretado né que também é menos né o vegetal também tem exudatos e tudo mais mas os animais né vão perder isso em excretas mais ainda tá então quando a gente pensa nesse sistema transformador de energia a gente vê que eu tenho uma entrada grande de energia aqui aí aqui é o compartimento dos produtores das plantas né boa parte dessa energia vai virar biomassa da planta mas a planta respira a planta perde calor perde boa parte dessa energia dissipando calor então eu vou ter menos energia do que entrou vai ficar aqui e do que do que é incorporado alguma parte é perdida em respiração folhas que caem senescência e uma parte vai ser consumida pelo próximo nível trófico ou seja o consumidor das plantas então vejam que a caixinha diminui a caixinha aqui já tá bem menor que essa aqui eu já tive muita perda de energia aqui e aqui igual boa parte do vegetal não é utilizado por quem consome o vegetal né vocês pensar numa amoreira vocês vão comer o fruto da amoreira e não a amoreira inteira então vai pouco pra cá né e desse pouco que entra uma parte do fruto a semente você não vai assimilar você vai excretar então a gente vai sempre tendo perdas de energia à medida que a gente caminha aqui na cadeia trófica né então o sistema ele é limitado no número de elos tróficos que se tem então por isso que a gente constrói essas pirâmides de energia assim a base eu tenho que ter muitos produtores pra poder sustentar uns consumidores intermediários e pouquíssimos produtores desculpa consumidores de topo né predadores de topo então eu tenho que ter uma base muito larga essa isso é lei na natureza né mas aí o Arno pode falar bem mas a gente tem né consumidor produtores consumidores e a gente tem esse D aqui ó que são os decompositores então apesar dessa perda energética parecer absurda eu tenho através dos decompositores uma forma de maximizar a presença da biomassa que carrega energia dentro do meu sistema então esse diagrama aqui ele mostra que a energia beleza ela vai né mas a matéria a matéria tá aqui ó o símbolo da reciclagem aqui da matéria né por causa desse componente aqui que é o sistema decompositor então eu tenho setas únicas aqui né o produtor é consumido pelo consumidor o consumidor é consumido pelo decompositor e o decompositor se relaciona aqui de via de mão dupla por quê? porque ele devolve aqui pra planta o nutriente pra planta crescer resumindo esse metabolismo você tem sistemas que vão ser mais ou menos produtores de oxigênio mais ou menos emissores de CO2 né então isso vai depender dos componentes do sistema né como é que esse sistema funciona quais são os componentes dele então por exemplo quando a gente pensa em corpos d'água lagos principalmente a gente tem corpos d'água que são mais autotróficos ou seja estão absorvendo a luz do sol e produzindo biomassa e oxigênio e eu tenho sistemas que são muito heterotróficos né ou seja o que predomina ali é a respiração é a emissão de CO2 um ambiente eutrofizado vai estar em que lado aqui difícil né um ambiente eutrofizado a princípio ele tem muito nutriente né e ele tem muita produção só que aí ele a alta biomassa do sistema autotrófico faz com que eu tenha a entrada dos que respiram consomem essa biomassa e liberam CO2 então eu vou ter esse né essa migração tá certo isso que eu tô falando você da Lime não me ajuda e aí eu posso passar a ter um sistema mais heterotrófico com muita liberação de gás carbônico então isso depende da configuração do sistema né esse slide assim não não se preocupem tanto de entender 100% dele na verdade eu só queria trazer porque as setas aqui elas representam então essa energia que tá indo de compartimentos diferentes do sistema e aí como a gente tá falando dependendo da configuração do sistema isso vai acontecer de um jeito ou de outro mais ou menos energia de fora pra dentro de dentro pra fora etc então aqui eu tenho uma floresta eu tenho o sistema de produção primária o sistema de pastejo e o sistema aqui da matéria orgânica e de decompositores então eu tenho a serrapilheira essa parte que o Arno tá chamando atenção do solo da floresta né olha como as setas são grandes pra cá né pra esse compartimento aí eu tenho um sistema de riacho né que é bem diferente água corrente né esse sistema ele tem um um componente aqui de produção primária muito pequenininho não é igual a floresta olha o tamanho da produção primária na floresta ele depende ó da entrada de biomassa externa pro sistema decompositor dele funcionar então essa parte aqui de produção primária é muito pequenininha ele tá muito associado ao ambiente adjacente enquanto que a floresta ela tá muito mais digamos assim autossustentável né ela depende menos de entradas externas do que um sistema de riacho então esses sistemas vão funcionar de maneiras diferentes de acordo com seus componentes e seus fatores abióticos então as comunidades elas estão ligadas ao ambiente abiótico por esse fluxo de energia e matéria sendo que a energia é unidirecional né eu só tenho um caminho pra ela parte dela vai converter em outra coisa e vai ter dissipação a matéria não a matéria ela pode ser cíclica né dependendo então dos processos de decomposição eu tenho a manutenção dos nutrientes no sistema a produtividade primária não vai ser uniforme na terra então eu vou ter sistemas dependendo dos seus fatores abióticos mais ou menos produtivos espécies também né de maior ou menor rendimento em determinadas condições essa transferência né nos elos da cadeia trófica ela sempre é em algum em algum grau ineficiente por isso a gente busca maximizar né as eficiências e o sistema decompositor ele muitas vezes processa muito mais energia do que o sistema consumidor como a gente viu naqueles naqueles módulos ali dos ecossistemas naqueles diagramas então só pra fundamentar agora o exercício que a gente vai vai fazer daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de sucessão essa é uma imagem de umas esculturas tem um acho que é no México né tem um artista que ele faz umas esculturas e bota lá dentro d'água e aí as esculturas tem uma vida própria né por quê porque aquele material inerte dentro d'água vai sendo colonizado né é um campo vazio que vai sendo colonizado por vários organismos algas corais esponjas etc então passa por uma sucessão o que é essa sucessão então é uma substituição sequencial de espécies num ambiente onde não tinha nada pode ser um ambiente novo como é aqui esse material da escultura ou um ambiente perturbado uma floresta por exemplo que foi teve uma supressão vegetal absurda e você tem o solo exposto da floresta né então você tem a colonização de novas espécies e ao longo do tempo aquelas espécies iniciais vão sendo substituídas por outras no processo de sucessão então pensando agora no ambiente terrestre eu tenho ao longo do tempo uma diferença na comunidade e não só na comunidade né pensa em tudo que eu falei vamos pensar o que que muda se a configuração da comunidade muda então eu tenho aqui um campo aberto pode ser uma área que sofreu uma perturbação corte raso etc ou mesmo né tem áreas que foram ocupadas de várias formas e a ocupação não existe mais eu tenho esse campo nu aí eu tenho ao longo do tempo primeiro o aparecimento aqui de algumas gramíneas vejam que aqui não tem nenhum animal né junto com essas gramíneas começam a vir alguns insetinhos depois eu tenho aqui uns arbustinhos pequenininhos e aí eu tenho mais espécies de aves que começam a aparecer depois eu começo a ter o início de uma florestinha até que eu caminho aqui para uma floresta madura chamada de clímax ou seja o estágio mais avançado de uma sucessão uma coisa importante quando a gente fala de sucessão é que cada lembra que eu falei dos biomas então cada bioma vai ter um resultado final né e vai ter um processo sucessional diferente então o clímax ou seja aquele estágio máximo da sucessão num deserto vai ter uma configuração típica de deserto o clímax de uma floresta vai ter uma configuração típica de uma floresta então esse caminho sucessional ele depende daquele ambiente que você está considerando daquele bioma daquelas condições de solo clima etc tá e a gente fala que a sucessão ela é primária quando você tem um terreno novo que nunca foi ocupado e a sucessão secundária quando é um terreno que foi perturbado na prática a gente vai estar sempre lidando com sucessões secundárias né um ambiente foi perturbado e ele está em regeneração no início desse processo de sucessão a diversidade de espécies é muito baixa um solo nu tem poucas espécies que vão tolerar aquelas condições a gente falou das interações como as interações são importantes a presença das micorrisas dos micro-organismos no solo etc né então a existência de uma comunidade que se auto-ajuda né ela é importante para aquele sistema prosperar então no solo perturbado vai ser muito difícil alguém se estabelecer e ir adiante né então eu tenho poucas espécies que são as chamadas pioneiras aquelas espécies que vão conseguir ficar no sol a pino com uma temperatura muito alta do solo com poucos pouca ciclagem de nutrientes no solo etc bom aí quando essas espécies aparecem elas começam a propiciar condições para outras espécies elas vão fazer sombra elas vão gerar ali uma queda de folhas que vai começar um processo de decomposição nutrientes no sistema e aí eu tenho as intermediárias aqui ó então prestem atenção que aqui eu tenho aumento populacional de algumas espécies eu tenho o aparecimento de outras então eu tenho o estágio inicial dois estágios intermediários e o estágio clímax nesses estágios intermediários olha aqui eu tenho uma pioneira só que ainda restou algumas espécies intermediárias e esse C aqui é o aparecimento já de algumas espécies de clímax quando eu venho para cá eu já não tenho nenhuma pioneira mais mas eu tenho o aumento das espécies de clímax e na verdade para esse gráfico ser mais exato eu colocaria ainda aqui um pouquinho de intermediária e um pouquinho de pioneira porque na verdade dificilmente qualquer sistema vai ficar estanque nesse momento aqui vejam que a diversidade aumentou 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 e aqui ela caiu por quê? porque aqui eu só tenho as espécies de clímax eu não tenho mais pioneiras intermediárias mas até mesmo numa floresta primária isso aqui tende a ser uma condição em mosaico com isso aqui porque na medida que eu tenho a queda de uma árvore na floresta eu tenho uma perturbação local que vai favorecer a entrada de novo de pioneiras intermediárias então a floresta ela vai acabar sendo um mosaico disso aqui o permacultor ele não trabalha só aqui ele vai precisar manejar esse sistema porque ele quer ter algumas pioneiras ele quer ter algumas intermediárias aqui ou ele vai deixar também a floresta lá a área de reserva naturalmente tendo esses processos de sucessão pontual em mosaico então pensando em tudo que a gente viu aí da ecologia a gente vai pensar vai construir o que a gente imagina que vai acontecer ao longo do tempo pensa você como permacultor que vai ter uma área que não está ainda na condição que você precisa dela está perturbada mas você quer ter essa você tem essa oportunidade então de ver esse sistema passar por uma sucessão claro não natural né ou vocês podem pensar também num sistema natural na verdade não importa mas a ideia é que a gente vai então descrever isso desde o primeiro estágio o que que acontece quais são os componentes que vão estar aqui no início aqui por exemplo é uma mata oak oak é carvalho não tem aqui a gente vai tentar pensar com o que a gente conhece com a nossa biodiversidade o que que aparece no início em termos estruturais e que processos vão acontecer no início no meio e no fim dessa sucessão então a gente vai fazer isso considerando a biodiversidade então quais são os componentes estruturais desse sistema produtores consumidores quais são as interações ecológicas que vão estar acontecendo em momentos iniciais intermediários e finais como que são as funções desempenhadas por essa biodiversidade né os produtores qual é o rendimento qual é a o papel dos decompositores já está lá não está enfim que tipo de funções a gente tem como é que é a energia em termos de produção e transferência a estrutura tridimensional então a gente tem que pensar para cima do solo altura e para baixo do solo da superfície do solo profundidade água como é que a água está nesse sistema nesses estágios nutrientes e como eu falei as interações muito pelo ambiente vai criando condições para outras espécies chegarem e aí compactado né então seria mais a água seria captada pela chuva nós também representamos as aranhas grilos essa chuva onde tem vento e ela se acumula quando tem morro né sobe condensa e chove que gera condensa e aí que tem e aí e aí e aí Obrigado.